Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio Interativo, seu programa das tardes de sexta-feira pela sua TV Assembleia do Piauí. E hoje, mais uma vez, no Estúdio Interativo, a gente tem a honra de receber a Major Elisete Lima, ela que é coordenadora no Piauí do Proerte, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Bem-vinda, Major, que prazer, que honra. E a gente vai falar hoje, o nosso tema é a importância da prevenção às drogas ainda na infância. Bem-vinda, Major, mais uma vez aqui também. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, a nossa Polícia Militar é que agradece o espaço pra nós divulgarmos o trabalho do Proerte, esse programa de prevenção que é um sucesso no mundo inteiro. Que bom, Major, muitas novidades. Muitas novidades. Bem-vinda, Major, jornalista Emanuele Mendes. Manu, boa tarde. Boa tarde, Luísa, seja bem-vinda de volta. Depois dessas direcidas férias. Sim, gente, vocês com certeza estiveram muito bem acompanhados pela jornalista Emanuele Mendes, pelo jornalista André Linhares e eu tenho certeza que não deixaram a desejar, não é isso? Foi bacana esse mês, mas eu queria aproveitar e chamar os nossos telespectadores a participarem do nosso bate-papo através do nosso número no WhatsApp, o 988551629, ou então pela nossa página lá no Facebook, o facebook.com.br.estudiointerativo. Ok, Manu. E a nossa outra convidada policial, Elielsa Alves, ela que é policial e instrutora do Proerte aqui em Teresina. Bem-vinda, uma honra a sua presença aqui na TV Assembleia. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar participando e estamos aqui para contribuir no Estúdio Interativo. O prazer é nosso. Muito obrigada. Muito bem-vinda. E a nossa atração de hoje, Hermano Carneiro. Bem-vindo mais uma vez. Que prazer você aqui com a gente, Hermano, vindo de Piripiri, não é isso? Eu vim de Piripiri. Hoje eu estava bem mais próximo, mas é um prazer estar voltando aqui ao Estúdio Interativo. Falei para você, era só chamar que eu voltava aqui. Algumas novidades. E vamos dar prosseguimento aí, levando alguns momentos bem agradáveis aí para os seus telespectadores. Que bom, Hermano. Muito obrigada. Prazer. É para você que o Estúdio Interativo está no ar. E a gente começa com Hermano Carneiro. Vamos lá, Hermano. Vamos lá, Hermano. Vamos lá, Hermano. Vamos lá, Hermano. Vem, Hermano. Música Without you I can't live Without you And you give yourself to it And you give yourself to it When you give When you give When you give Yourself to it My hands up tied My body She got me With nothing With Where nothing else To lose When you give Yourself to it When you give Yourself to it When you give When you give When you give When you give Yourself to it Without you Without you Without you Without you Without you I can't live Without you Without you Without you Without you Without you Oh, 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 oh Oh, 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 oh With or without you Oh, oh, oh With or without you Oh, oh I can live With or without you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Maravilha! Espero que tenha gostado. Muito legal. Nosso público também. Parabéns. Viajei aqui no tempo. Gostou? Que bom, então, Major. Major, antes de nós entrarmos mesmo na nossa temática, na importância da prevenção às drogas, ProERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Então, o que é o ProERD? Algumas pessoas do nosso público podem ainda não conhecer o projeto. Por favor, Major. Então, o ProERD, ele é um programa de prevenção às drogas e à violência que as polícias militares do Brasil inteiro fazem dentro das escolas. São policiais militares, fardados, que vão para dentro da sala de aula ensinar as crianças e os adolescentes a dizerem não às drogas e não à violência. Na verdade, o ProERD, ele é a adaptação de um programa norte-americano que começou em Los Angeles e de lá dos Estados Unidos, ele se expandiu para mais de 50 países. Aqui no Brasil, nós estamos comemorando este mês de agosto, 25 anos de ProERD Rio de Janeiro, que foi por onde o ProERD entrou aqui no nosso país. Do Rio de Janeiro, inclusive, foi no Rio que eu fiz o curso de instrutor, fiz o curso de mentor e do Rio de Janeiro se expandiu para todos os estados da federação. Hoje, todas as polícias militares do Brasil desenvolvem o ProERD. São quatro currículos, nós temos o currículo Kids para as crianças das séries iniciais, depois a gente tem o currículo do quinto ano e aí nós pegamos as crianças entre 9 e 12 anos de idade. Depois a gente tem o currículo do sétimo ano e aí já são adolescentes e depois tem ainda uma inovação que nós começamos ano passado aqui no nosso Piauí, que é o ProERD adulto, chamado Pais ou Responsáveis. E aí a gente trabalha, Luísa, a família, tá? A gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai ajudar os pais a identificar quando o filho já usou ou se está usando ou se já está na iminência de entrar no mundo das drogas. Pois é, mas quando a gente fala, né? A importância da prevenção ainda na infância, certo? Essa criança na idade inicial escolar, a partir de que idade essa criança começa a ter entendimento, essa percepção dos riscos a que ela está exposta em relação a drogas? Então, nas séries iniciais, onde a gente aplica o chamado ProERD Kids, a gente não fala de drogas propriamente dito. O tema drogas a gente já vai trabalhar mais à frente. Porém, a gente trabalha regras de segurança pessoal e a gente ensina, por exemplo, que a criança não deva aceitar quaisquer produtos que sejam ofertados por estranhos. E a gente chama de veneno. Olha, aqui deve ter algum, pode ter algum veneno, alguma coisa que faça mal a você. A gente não fala da droga, da substância psicoativa propriamente dita, tá? Esse é um tema que a gente vai trabalhando aos poucos, construindo uma cidadania responsável. Que esta é a principal função do ProERD. Todo mundo quando fala de ProERD, de prevenção às drogas, pensa logo, ah, são palestras, são de alerta. Não é só isso. O ProERD, ele trabalha a construção da cidadania da criança, do adolescente, é tanto que nós temos o ciclo completo até o adulto. A gente vai ajudando esta criança a ela própria tomar as decisões que vai tornar que a vida dela e da família seja mais segura, tá? Então, a gente constrói junto com ela esta forma, esta capacitação de dizer não. Ela própria vai decidir dizer não. Nós não impomos absolutamente nada. Muito embora a gente tenha a farda como aliada, né? Isso é bom, já não foi. Na verdade, que chama atenção, né? Nós ainda despertamos aquele interesse, aquele facinho por estarmos fardados. Mas não é a farda quem impõe absolutamente nada. A farda, ele, ela é uma ferramenta, porém, que a gente trabalha de uma forma bem diferente. O policial do ProERD, você vai ver que ele senta no chão com as crianças, ele canta, ele dança, ele sorrir. É um policial diferenciado. Isso, né? A Elielsa aqui pode falar pra gente, né? Elielsa policial e aí passou a desenvolver esse trabalho como instrutora, não é isso? Do ProERD, então, Elielsa, como é esse trabalho? O que mudou na sua vida? Conta um pouco pra gente aí dessa tua experiência com o ProERD. Assim, eu costumo sempre, eu digo, né, Major, que existe o policial antes do ProERD e o policial após o ProERD. Eu fiz o curso de instrutor em 2003, 2013, no segundo semestre. E desde o início, eu já me apaixonei muito pela metodologia, o modo como o policial chega, porque quando você pensa o policial na sala de aula, aí já pensa, já vai perder aquele perfil de policial que é só aquele que vai pra rua, que faz trabalho ostensivo, de viatura. E não, nós temos também esse momento de estar com as crianças. E eu vejo que é um trabalho que ele chega primeiro, né, que é dentro da sala de aula, que é o segundo local da criança, porque a primeira escola é na família. Pra que a escola, eu escutei um psicólogo falando isso e eu achei isso magnífico. Pra que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. E estar ali junto com eles, naquele local onde eles estudam, é muito legal, porque eles estão ali, eles esperam que vá os professores. E quando chega o policial militar, ali junto com eles, eles dizem, eita o policial, eles se assustam no primeiro momento. Mas logo que a gente se apresenta, que a gente diz o que nós viemos fazer, eles acham aquilo também extraordinário. E que o ProERD, ele traz junto com os professores, porque nós estamos junto com os professores na sala de aula. Olha a imagem. E aí a gente vê pelas imagens, né? E aí a gente fica junto com o professor na sala de aula, os alunos. Eu já tive que pedagogos foram assistir a aula junto comigo, pra saber o que realmente nós iríamos. Porque a gente apresenta o material, apresenta toda a história, apresenta o que é o ProERD, e assim eles vão também ver como que nós trabalhamos junto com ele. E cada dia essa experiência vai nos modificando, porque a gente vê também que eles esperam de nós, porque cada dia que a gente chega é uma alegria pra eles. Porque eles esperam muito que a gente vá levar as informações, e que eles vão aprender também, e eles levam essa experiência pra casa deles. E a policial Elielsa é nossa recordista em número de crianças capacitadas. Ela desde 2013 sempre esteve em sala de aula, e todos os anos ela bate recordes. Crianças capacitadas... Capacitadas é que tiveram o curso e receberam o certificado. Ah, certo. Quantas crianças já... perto de 3 mil? Tá, porque... Perto de 3 mil. Assim, a gente, todo ano a gente faz, né, estatística. E aí esse ano teve o primeiro semestre, que foram, esse ano foram 12 turmas, né, 7 escolas. As escolas são do ensino infantil, CEMEI, escola municipal, porque o ensino infantil, a CEMEI, é o primeiro, segundo período, e também é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. E aí a gente trabalha com essa demanda, que é onde eles estão recebendo as primeiras informações da escola. E que são essas informações que vão também ajudar pra que eles levem até a fase adulta, né? Eu tenho uma curiosidade, vocês começam... é uma hora de aula por semana? Como é a metodologia? Além da metodologia, é assim... Como vocês chegam nessas crianças pequenas que ainda não conhecem esse universo? Como abordar com essas... com esses pequenos do Proerd Kids, Proerd Kids, o universo das drogas? Então, o Proerd Kids, são só 4 encontros, uma vez por semana, e são... e só são 30 minutinhos de aula, tá? Então, dentro da grade curricular do aluno, o instrutor vai pra dentro da sala de aula, a professora continua lá, juntinha, né? Com o instrutor. E este policial, ele vai levar cartazes que contêm algumas cenas cotidianas. Por exemplo, um dos cartazes é uma pessoa tentando adentrar a uma casa pela janela, um desconhecido. E aí, a gente vai ajudando essas crianças de 4 anos, de 5 aninhos. Olha, o que que tá acontecendo aqui nesta cena? Aí, vai dizer, olha, tem alguém tentando entrar na casa. Então, o que que o... aí a gente vai ensinando quais são os procedimentos que essa criança vai adotar naquela circunstância. Então, são várias situações de perigo que a gente vai apresentando pra aquela criança de uma forma diferente. Aí, você poderia me perguntar, ah, major, mas o professor poderia fazer isso. Tranquilo, tranquilo, e ele faz isto. Porém, uma coisa é o professor de todos os dias, outra coisa é um policial fardado em sala de aula. Você que já desperta muito mais. E aí, o tema drogas, propriamente dito, a gente, eu já disse, nas séries iniciais, a gente não fala. A gente fala de regras de segurança pessoal. Aí, um outro cartaz, tem lá um carro, um cidadão passando num carro, oferecendo um brinquedo pela janela. E aí, olha, o que que tá acontecendo aqui nesta cena? Isto, o policial sentado no chão e as crianças ao redor dele. Então, veja como muda tudo, né? Toda uma dinâmica. Sai daquela rotina do padrão de carteira, professor no quadro, né? Isso. Chama mais pra próxima. Agora, o quinto ano, que já é um currículo mais avançado, aí sim a gente já começa a tratar do tema drogas. Então, tem uma lição sobre o álcool, uma lição sobre o cigarro, uma lição sobre o bullying. E esta lição do quinto ano é de 50 minutos. É uma hora a aula, tá? Por semana. Por semana. Então, aquele dia é o que a gente chama de dia do ProERD. A criança, Luiz, eu faço a semana inteira. Tia, hoje é o dia do ProERD? Quanto é que o policial vem? E aí o policial entra e diz, hoje é dia de... Aí as crianças, ProERD. É uma animação, sabe? E aí no final daquelas 10 lições, que são 10 semanas, nós temos uma formatura onde essas crianças vão receber um certificado de criança ProERDiana. Que significa que ela está capacitada a dizer não as drogas e não a violência. Veja, eu já cheguei em algumas casas, às vezes uma casa bem humilde. Olha aí o certificado do ProERD, isso é em Pedro II, tá? Eu já cheguei em uma casa e estava lá, é moldurado na parede o certificado do ProERD. Você imagina a minha emoção, né? Já fui ministrar uma palestra em Floriano, numa faculdade. E aí no término da minha palestra, porque eu sempre termino apresentando o ProERD, né? Aí uma aluna falou assim, ei, major, eu quero falar, quero dar um depoimento aqui. Eu digo, ei, eu sou universitário, vão já querer criticar, né? Eu pensando comigo, eu já fui universitário, eu sei como é que é, né? Aí ela disse, não, olha. Ela foi contar que ela morava em Brasília, veio de muda para Floriano. E, um certo dia, uma filha dela de 12 anos chegou para ela e falou, mãe, onde está o meu certificado do ProERD? Ela disse, mas minha filha, para que você quer o seu certificado do ProERD? Aí eu sei que ela tentou se desvencilhar da conversa e ela insistiu, mas para que você quer o seu certificado? Aí a menininha disse, não, mãe, olha, é o seguinte, porque ontem eu estava na minha escola e a fulaninha no banheiro da escola me ofereceu maconha. E eu disse a ela que eu não queria, porque eu sou proerdiana. Eu digo não às drogas. Olha só, e a colega, provavelmente, da mesma idade. Mesma idade, porque era a mesma série, né? Sétimo ano, ela tinha feito há pouco mais de um ano, né, o ProERD. E ela fez o ProERD em Brasília, porque o ProERD, como eu disse anteriormente, ele está em todos os estados da federação. E eu encontro jovens já na universidade, é, Major, eu ainda lembro da canção, olha só, eu sou proerdiano. Aí, às vezes, eu chego em casa, e você sabe que eu gosto de redes sociais, né? A Major é uma youtuber, né, gente? A gente está bombando nas redes sociais. Major, quando você falou em proerdiana, você meio que cria até um planeta novo para botar esses indivíduos em que se capacita. Você sente isso? É, um novo pra eles, é um planeta novo. Então, são os proerdianinhos, né? São os proerdianinhos, né? E hoje pela manhã, eu até trouxe o videozinho, não sei se vai dar para passar aí para vocês, de apenas... E aí, Cadu, Cadu, que é seguidor, aluno, fã da Major Elisete. Cadu é meu seguidor, tem um outro também que eu cheguei aqui, que é meu seguidor no YouTube, né? Isso. E aí, às vezes, eu encontro um jovem na faculdade, nas minhas palestras, e ela diz, olha, eu tenho o meu certificado. Eu, ah, tá, tudo bem. Aí eu penso, tem nada, né? O cara já está com seus 20 e poucos anos, aí chego lá, moço, que eu abro a minha rede social, tá lá, eles tiram a foto e mandam o inbox para mim, ou às vezes mandam na própria mensagem, nos comentários, aí eu, ó, parabéns, né? Esta semana mesmo, no meu Facebook, teve lá já um senhor de idade que tirou a foto do filho com o certificado. Tá vendo, Major? Surte efeito mesmo, né? Ele dizendo e a foto lá da criança. Então, assim, é um programa magnífico. A escola, onde tem proerde, ela não quer, não quer jamais ficar sem o proerde, né? A Elielsa sabe muito bem disso, né, Elielsa? É, Elielsa. Elas sempre procuram, sempre o ano, elas já dizem, volta ao próximo ano, que terá alunos novos entrando, né? Principalmente, porque é o ensino infantil, são alunos novos. Elas diz, próximo ano vem, aí a gente retorna. Já estou em escolas há três anos, só renovando os alunos que estão chegando, que estão passando uma série pra outra. Elielsa, como é que você percebe, assim, essas que, infelizmente, eu estava até falando aqui com a Major, a violência está aí, é uma realidade, e as crianças estão cada vez mais expostas, é, história de bala perdida, estão ainda muito novinhas, elas já estão sabendo de tudo que se passa, pelo menos quase tudo, né? Quer dizer, não tem um certo rigor em controle em relação ao que elas vão assistir. Algumas já têm também acesso, algumas não, a maioria acessa à internet. Então, como é, Elielsa, que vocês fazem essa, como é que vocês dão esse esclarecimento pra essas crianças? Que é isso que me chama muita atenção, né? Que elas são ainda muito indefesas, tendinhas. E, realmente, quando as professoras, as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, elas nos procuram, elas falam a esse respeito, dizendo que as crianças já trazem muitas experiências, o que elas veem. Inclusive, terça-feira eu fui à escola, que é a semelar a Clarice Lispector, que eu vou iniciar na outra semana. Ela disse que a criança já chega falando em abordagem, com armas de brinquedo, tipo feito de madeira. E aí, ela disse que é como se fosse, assim, uma ajuda. Eu encontrei com ela na Ação Global, que ela pediu pra mim voltar lá. E logo que iniciou a aula, eu voltei lá, né? Terça-feira que iniciou as aulas. E ela falando sobre isso, esse medo, esse receio, porque elas lidam muito com essas situações dos pais, as mães falando que os pais, alguns já têm essa experiência. E aí, elas ficam com esse medo. E as crianças realmente trazem essa experiência. Quando a gente já mostra os cartazes, já fala de algumas situações, tipo como oferecimento de algum objeto, de algum produto, eles falam sobre isso, né? Que viram que algum amiguinho dele aconteceu isso, eles viram. Eles falam mesmo, viu? O projeto, eu fiquei com uma questão aqui comigo, que eu queria perguntar. O projeto, eu sei que ele é feito pra dar aquela balizada anterior, meio que pra não deixar a criança descambar ou cair mesmo pro outro lado. O projeto, eu sei que não é o princípio básico, pelo que eu entendi, mas ele já conseguiu resgatar também. Assim, resgatar, né? Nós já tivemos algumas experiências, por exemplo, porque, assim, isso é fato, alguns são filhos até de traficantes. Isso. Aí, o que acontece? Antes da criança ter o PROERDE, o que ela conhece? Qual é a realidade dela? O que é normal para ela? Isso. Nós temos o depoimento de um instrutor que trouxe pra gente, olha só, a professora contou a ele que era dia do professor, ia ser dia do professor. E todos os alunos estavam dizendo, ah, eu vou trazer um presente pra professora. E ela brincou, ah, todo mundo tem que trazer um presente pra mim mesmo. Isso numa escola bem humilde. Só que ela disse isso brincando, que ela sabia que eles não tinham condições de comprar. E todos, ah, aí eu sei que começou lá entre os alunos, ah, a gente tem que levar um presente pra professora. E a criança dos seus 5 anos de idade, adivinha o que ele levou pra professora? Uma trouxinha de maconha. Meu Deus. Por quê? Porque era o que era de mais valioso na casa dele. A concepção que ela tinha de valor, entendeu? E dentro de todo o lado lúdico da criança, a criança foi a associação mais direta de valor que ela viu. Pra ele é normal, pra ele é alvo. O fruto daquilo ali é o sustento. É o sustento. É o sustento a família dele. Não é difícil trabalhar dessa forma? Muito difícil. Mas já nós vamos... Desculpa. Não, não, perdão, perdão. É o Roniel que tá ali. Tempo, tempo. Mas nós vamos continuar aqui esse debate no próximo bloco. E vamos passar agora cantando aqui com o Hermano Carneiro. Vamos lá. A gente volta com o Estúdio Interativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém, amém. 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 Valeu, obrigado. Hermano Carneiro, especialmente para você hoje no Estúdio Interativo. Muito bacana. A gente que agradece mais uma vez. É sempre um grandíssimo prazer estar aqui no programa. É nosso e do nosso público. É, podendo fazer aí alguns instantes aí bem agradáveis aqui pros telespectadores. Bacana. Hermano, e você aí de casa que está ligando agora a sua televisão, hoje Estúdio Interativo, falando sobre a importância de prevenir, prevenção às drogas ainda na infância. Eu tenho a honra de receber a major Elisete Alves, ela que é coordenadora do PROERD no Piauí e a policial e instrutora do PROERD, Elielsa Alves. É isso? Isso. Então tá. Oi? Essa é a trilha do PROERD. Que a gente tá ouvindo, né? Canção do PROERD. Major. Olha, essa música faz um sucesso. Vocês estão com fora, viu? As crianças adoram. Que bacana. Quer dar uma historinha rapidinha? Por favor. Da canção do PROERD. Nós tivemos PROERD em Piracuruca, né? Na minha Piracuruquinha, onde eu nasci, né? Apesar de eu ter outros títulos de cidadania, mas eu nasci na Piracuruca. E aí nós tivemos lá também, era uma policial, a policial Cintia lá, e ela dava aula toda semana e toda semana treinava a canção do PROERD, porque a gente tem uma coreografia pra treinar, pra usar no dia da formatura. E todas as aulas ela treinava. Aí a diretora, no dia, que inclusive, aliás, a secretária de educação, no dia da formatura, deu esse depoimento. Que foi entrando na escola e só viu aquela senhora marrendo a escola e dizendo, PROERD é o programa. É pega na mesma hora. Tinha aprendido também. Olha, fica na cabeça. A escola inteira, sabe? Começou a cantar e gosta da canção do PROERD. Você vê? É apaixonante. Já que a Majol tá falando aqui da reação, das pessoas que participam do projeto, nós temos o Alendiano Sabino, nosso coordenador de produção, providenciou um videozinho aí, acho que em São Raimundo Nonato, não é isso? Em São João. Em Pedro Laurentino. Em Pedro Laurentino, perto de São João do Piauí. Perto de São João do Piauí. Vamos lá. Maior que 10 de prima! Nós somos seu peijador! Hoje foi dia de... PROERD! Eu vou explicar o que que é, né? Esse é o policial carneiro, né? É parente. Pode ir atrás que tem parenteiro. Aí, carinhosamente conhecido entre os PROERDianos por Carneirão, porque ele é enorme, ele é tipo assim, 1,90m, sabe? Bem grandão. E o policial carneiro fez o curso conosco, ano passado, de instrutor do PROERD. E a história dele é belíssima. Porque, olha só, ele morava num bairro também humilde, e ele verificou que as crianças ficavam pelo meio da rua, e ele disse, ó, preciso fazer alguma coisa com essas crianças. Ele, sozinho, tomou a iniciativa de que começou a brincar com as crianças embaixo de uma árvore chamada Joá. E aí, começou com 12 crianças. Hoje, são mais de 300 crianças distribuídas ali em alguns municípiozinhos do interior. E hoje pela manhã, ele esteve no PROERD, fez o curso conosco do PROERD. E aí, hoje, ele trouxe esse vídeo que diz assim, é porque, em todas as minhas palestras, eu conto uma fábula, que é a fábula do Beija-Flor. Eu acho que vocês conhecem, né? Estava havendo um grande incêndio numa floresta, todos os animais estavam fugindo, mas ao contrário de todos os animais, um minúsculo Beija-Flor ia até o rio, pegava uma gotinha de água e jogava no incêndio. Ele ia até o rio, pegava uma gotinha de água e jogava no incêndio. Aí, em umas idas e vindas dele, ele encontrou um elefante. Aí, o elefante olhou para o Beija-Flor e disse assim, mas você é muito bobo, você não tá vendo que não vai apagar este incêndio? Sozinho? Isso. Aí, o Beija-Flor disse humildemente, posso até não conseguir, mas estou fazendo a minha parte. A minha parte. Aí, a gente passa na palestra que todos nós podemos ser Beija-Flores. Aí, o que o policial fez? Ele falou assim, ó... Ele gravou assim, ó... Um, dois, três... Majora Lizete, somos o seu Beija-Flor. Que lindo! Quer dizer, todos eles agora serão Beija-Flores e vão fazer a parte deles na construção de um mundo melhor. Então, isso vale para todos nós, né? Que segurança pública, pessoal. Quem faz somos todos nós, não é só a polícia. Outro dia, também, eu cheguei em Floriano, e eu digo isso porque eu ando de norte a sul, né? Um estado, né? São mais de 80 municípios. E um policial, um antigão, um sargento, disse, Major, deixa eu lhe dar aqui um abraço. Olha a Major Lizete aí. Isso foi no iniciozinho, viu? Cabelinho mais curto ainda. Ele falou assim, ó... Major, olha só. Parabéns pelo trabalho do PROERDE. Olha, Major, porque nós, da operacionalidade, nós estamos caçados. Olha, Major. Aí ele contou. Ontem, eu estava de serviço. Pela manhã, nós apreendemos um menor com uma moto roubada. Nós fizemos todos os procedimentos, levamos para o distrito e voltei para a rua, Major. Major. Na tarde do mesmo dia, nós apreendemos um mesmo menor com outra moto. Sim. Ele disse, Major, nós estamos enxugando gelo. Aí eu disse assim para ele, é... Pois o PROERDE impede que o gelo se forme. E aí está a importância da prevenção. Da prevenção. Não só no que diz respeito à criminalidade, mas em todas as áreas da nossa vida. Se nós prevenimos, é muito mais barato na saúde. Não é verdade? Não, sim. E aí, falando de custos, olha só quanto nós não gastamos para reabilitar, vamos dizer assim, para trazer de volta... Prevenir muito mais barato. Mais barato e mais eficaz. E mais eficaz. A gente sabe disso. Com toda certeza. Major, a gente até aliás comentou ainda agora que a escola é como se fosse a primeira casa e a casa tem que ser como a primeira escola. Como é que os pais podem trabalhar com seus filhos dentro de casa para evitar que eles se envolvam nesse mundo das drogas? Esta é uma outra temática que a gente trabalha muito forte dentro do PROERDE. O PROERDE trabalha sobre um tripé. Polícia Militar, Escola e Família. Se um desses pezinhos aqui não estiver funcionando, nosso trabalho vai ser muito mais difícil de ter um resultado bom. Então, nós chamamos essa família para fazer parte do programa conosco. Algumas atividades a criança leva para casa para fazer com os pais, que é uma forma de nós trazermos, não é? A gente tem a reunião com os pais. Nós chamamos esses pais a responsabilidade que é deles e que muitas vezes eles querem transferir para os professores, não é verdade? Então assim, qual é a principal dica que nós damos aos pais? Fique próximo ao seu filho. Participe da vida dele. Saiba o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Porque muitas vezes nós transferimos essa responsabilidade. Ah não, tenho que ganhar dinheiro. Ah não, tenho que pôr sustento. Mas muitas vezes a coisa mais importante que ele quer é a sua presença. Então esteja próximo dele. Sempre que possível. Não é a quantidade de horas que vai ser mais importante do que a qualidade destas horas. Eu também corro atrás, gente, eu viajo muito, eu tenho uma filha, já tem 15 anos. Mas assim, ela não sente tanta ausência, embora eu esteja fisicamente distante. Por quê? Eu estou o tempo todo participando. E nós tivemos um instrutor nosso, policial militar, que fez o curso e ele deu um depoimento e chorou e todo mundo chorou junto. Porque ele disse, olha, eu vim fazer o Proerde Major, porque o meu filho hoje já tem 18 anos e já é usuário de drogas. E eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei trazê-lo para mim, chamo para fazer programas comigo. E eu disse, e por que você não inverte a coisa? Em vez de você chamá-lo para fazer o seu programa, vá fazer o programa que ele gosta. Então, muitas vezes, as nossas estratégias só são de acordo com as nossas próprias vontades e necessidades. E a gente esquece de ver que esse adolescente ou este jovem já, ele já tem uma vida própria. A internet está aí, gente. Eles sabem mais do que a gente sobre muitos temas. E vão fazer o papel que é nosso, né, Major? Então, a dica é estar próximo, Manu. Muito legal, bacana. Major, você falou aí 80% já a adesão das escolas Piauíenses ao projeto, não é isso? É só o PROERDE. Então... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Escolas públicas e particulares podem participar também do projeto? Públicas, particulares, filantrópicas. Na verdade, são mais de 80 municípios, né, que já vieram nos procurar ou nós fomos procurar... Ah, sim. Então, não 80%. Não, não. Perdão. Mais de 80 municípios. Municípios. Aqui em Ferezina, nós temos uma atuação tímida. Eu gostaria muito que este ano nós tivéssemos uma atuação ainda maior. Mas, assim, nós temos poucos instrutores. Também é uma outra deficiência que nós temos. O que a gente está tentando corrigir com um novo curso de instrutor neste semestre ainda. Eu espero que dê certo. Estamos procurando aí parcerias, porque o momento é de crise, né? Tudo é parceria. Mas, enfim, mas as escolas nós atendemos, a Elielsa mesmo atende escolas municipais, né? Escolas particulares também. Escolas particulares. Quem nos procura. Uma máxima que nós temos no ProERD é que nós não escolhemos as escolas. Elas é que nos escolhem. Elas é que procuram. Então, quem nos procura, nós estamos aí de portas abertas. Inclusive, eu quero aproveitar o espaço para dizer que nós estamos com aí as inscrições abertas para as novas escolas que queiram o programa para os seus alunos, tá? Então, escolas que tenham séries iniciais, o quinto ano, que são o nosso carro-chefe neste momento. Séries iniciais e quinto ano. E para o ensino médio, a gente está elaborando um novo programa, que no Brasil ainda não tem, ProERD Ensino Médio. E eu tive o privilégio, a honra de representar o meu estado e o nosso país nos Estados Unidos este ano. Nós soubemos. Que bacana, viu? E a gente está trazendo para cá, Luísa. Que foi os Estados Unidos que originou o ProERD, não é isso? Olha, Luísa, temos imagens. Olha aí, que bacana, a major sendo homenageada. Que bacana. Então, isso aí nós estivemos, são dois policiais. Um é do Bahrein, de um outro país chamado Bahrein. E a minha esquerda, aí está um policial que é americano, que já é nosso amigo de três anos. Porque já faz três anos que eu participo. E onde eu vou, faço questão de levar comigo a bandeira do nosso estado, do estado do Piauí. E levo comigo também lembrancinhas da nossa cultura local. Eu canto as belezas do nosso estado por onde eu vou, gente. Porque eu sou uma apaixonada pelo nosso estado, né? Acho que nós somos, né? Graças a Deus. Que é uma coisa também que eu aprendi muito com os pernambucanos, viu? Eles são bem bairristas. São bastante. Eu fui em um casamento em Pernambuco, ou seja, a gente começou a cantar o hino do Piauí, o grupo do Piauí começou a cantar o hino do Piauí e foi uma confusão. Eles são muito bairristas, né? E aí nós temos o Major Jairo, né? Acho que ele foi mentor da Liel, facilitador. Não foi o Major Jairo, o pedagogo, né? Foi o pedagogo. O Major Jairo é, assim, referência nacional e internacional na área da pedagogia dentro do PROERD e ele é bairrista demais. Aí ele já está com três vezes que ele vem ao nosso estado nos ajudar na capacitação de novos policiais e ele só anda com a bandeira também do Pernambuco e aí começa a cantar as belezas do Pernambuco e fica ele de um lado do Pernambuco e eu do lado com o Piauí. Com o Piauí. São duas férias. Obrigada. Disputando. Major e a Elielsa também, a policial Elielsa, né? Esse trabalho do instrutor, ele é voluntário ou não? Quer dizer, voluntário. É um trabalho voluntário, Elielsa. É isso? É voluntário. Mas você continua exercendo as suas funções de policial e, paralelamente, você desenvolve. É isso? A gente concorre às cargas horárias, né? E aí a folga a gente vai para as escolas e aí a gente fica nesse... Então, para ser um instrutor do PROED tem que ser um voluntário. Da polícia militar. Somente as polícias militares estão credenciadas pelos Estados Unidos a aplicar o PROED. Quando a gente lança o edital, aparece guarda municipal, aparece PRF querendo fazer o PROED. Não, gente. É só da polícia militar. Ah, mas eu quero ser colaborador. É tão bonito. Eu disse, não. Você pode colaborar de outra forma. Mas o PROED é da polícia militar. Inclusive, nessa imagem que vocês viram, eu estive lá nos Estados Unidos e recebi a chancela para o centro de formação do estado do Rio de Janeiro, porque como eu fui formada no Rio, eu tive esse privilégio de representar o Rio lá. E a chancela para que a gente continue aplicando o PROED aqui no Piauí, enfim, que o Rio de Janeiro continue capacitando novos instrutores. Vieram dois americanos para o Rio participar de um curso para conceder essa nova chancela, tá? Então, somente as... E é uma riqueza nossa e eu não abro mão de jeito nenhum. Que bacana. E Elielsa, como é essa tua rotina com as crianças? Como é que você interage com eles? Ou eles chegam até vocês? Como é que... Sem cortar. Eu queria que a Elielsa também me desse as duas visões dela dos dois cenários. Um que é ela estar inserida dentro do projeto e o outro de ter que lidar com a vida real. Com a situação que eu digo o que há de mais difícil de lidar com a atividade de ser policial. E, no caso, o projeto que seria um lado que você desenvolve uma consciência naquelas crianças. Aí, do outro lado, vem a policial que tem que se deparar com aquela realidade. Primeiro, né? Para que eu possa vir a parte melhor, que é a interação com as crianças. Assim, no dia a dia, a gente encontra com eles, porque muitas vezes a gente trabalha no mesmo bairro, acaba encontrando com eles na rua, né? E eles encontram, falam da experiência, algo que eles viram. E que, em alguns momentos, se eles estiverem fazendo algo, eles acabam se escondendo. Mas eu acho... Nunca ocorreu de encontrar um aluno meu que já esteja fazendo algo como isso, né? Nunca aconteceu. Mas, que a gente encontra eles e dizem, eita, tia. Porque não adianta a gente se apresentar com policial militar, policial Elielsa. Não. Eles chamam a tia. Até eles já grandiam. E isso, às vezes, a gente fica... A gente torce muito para que isso dê resultados positivos que eles saibam fazer. Eles saibam tomar decisões positivas para a vida deles. A gente torce muito por isso. A gente busca isso durante as aulas. Tenta colocar ali, quando a gente entrega o certificado, para que aquilo... Ele é um símbolo de que ele é um proergiano e que ele está capacitado a dizer não às drogas. Que ele saiba resistir. E que ele busque sempre o núcleo familiar, a família dele. E isso a gente fica sempre naquele embaixo. Claro que quando a gente encontra adolescentes, ou que não fizeram, ou que já estejam... Principalmente quando a gente acaba tendo que conduzir para a central de flagrantes adolescentes. É uma situação difícil. Eu já me senti numa situação difícil, mas que temos que fazer. Porque se ele está naquele momento, a gente teve que fazer a prisão. Tem que conduzir. Mas que é uma situação difícil que a gente vê até que ponto é que está. E que a gente tem que lutar muito mais para esses pequenininhos não chegarem quando tivermos 15 anos, que é adolescente. Como a majora disse, evitar a formação do gelo. Isso, a formação do gelo. Já na questão da interatividade com as crianças, é muito bom. Logo que eles veem a gente chegando, eles abrem logo o olho no primeiro encontro, que eles nunca nos viram na escola. E aí eles perguntam, tia, o que a senhora vai fazer? Aí eu vou apresentando, vou me apresentando, pergunto o nome deles. A gente vai conversando até eu começar a apresentar e começar a instrução com eles. E eles, logo que a gente mostra os cartazes, alguns eles entendem ou não e fazem perguntinhas. Só para explicar, a policial, aliás, está falando do currículo do Kids. Do Kids. Por isso que ela está nessa linguagem mais infantil. É, porque eu tenho uma afinidade muito com Kids, porque eu vejo que é para iniciar logo do berço. Eles. E que eles, isso, já iniciar do berço. Porque desde a nossa infância, a gente leva tudo que a gente aprendeu no ensino infantil, a gente não esquece. Foram as informações que ficam na nossa mente. Eu vi que é primordial para eles. E que é onde a gente, eu vou conseguir e tentar, peço em Deus, que eles saibam fazer essas decisões positivas. Passar pelas outras etapas já bem conscientes. Isso. E aí eles, eles, eles recebem bem. Alguns, eu tive uma experiência de uma criança que eu, quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, ele olhou para mim e aí eu estava com a farda, né, e tudo, fardada. Ele chorou. Aí a professora olhou para mim e disse assim, eu tirei ele da sala e disse, não, deixe. Quando eu começar a mostrar os cartazes, a gente começar a conversar e ele vai entender. Quando eu iniciei, aí ele, logo a gente percebe, né, a fisionomia dele, ele chugou aqui a lágrima. E aí ele olhou para mim, aí ele já gostou. E todas as aulas eram com mais participado. Olha aí. E sempre sorria. E sempre que a gente entra, eles abraçam. E a gente tem, assim, a gente se encontra com várias situações como essa, na rua, durante o serviço. Vocês já tiveram, essa é a fase kids, né? É a kids. Chegando no quinto ano, na adolescência. Vocês já tiveram alguma experiência de recuperação desse adolescente? Então, eu tenho um caso... Houve um envolvimento... Tem um caso bem emblemático, Luísa. Olha, em Ilha Grande do Piauí, foi o depoimento de uma professora. Ela fez questão de fazer uso da palavra na formatura para dizer isso. Que uma criança, um menininho de 11 anos, do quinto ano, ele já era usuário de maconha. Segundo ela. Metida surfista e tal e tal, né? Para autoafirmar-se perante os amigos e isso. E aí, ela disse que antes do PROERDE chegar na escola, e lá foi a capitã Leoneide quem iniciou o PROERDE em Ilha Grande do Piauí. Antes do PROERDE chegar, ele era o rebelde da escola. Era a criança problema da escola, né? Inclusive, insuflando outros a usar. Uma liderança negativa. Isso. Quando o PROERDE chegou, primeira aula, não queria nem participar. Segunda aula, foi melhorando a Ana. Transformou-se a ponto, a professora que disse, da própria mãe do menino ir à escola para saber o que tinha acontecido. Porque a criança tinha mudado inclusive em casa. Então, veja, é um sinônimo assim de... Eu considero, né? De recuperação. De recuperação. Não deixa de ser. Ele estava iniciando certamente. Ainda não era um dependente químico. Porque quando a dependência química realmente se instala, é muito mais difícil você resgatar. Ontem mesmo, eu estive, aproveitar e parabenizar aqui, oito mulheres que receberam seus certificados ontem, concluíram uma formação, vamos dizer, um tratamento na comunidade terapêutica Casa do Oleiro. Passaram seis meses internos lá. Todo mundo caiu no choro, né? Porque é muito sofrimento. E elas dão depoimentos do quanto que é difícil, tá? Sair da dependência química, reintegrar-se na sociedade, na família. É muito difícil, gente. E eu fiz uma especialização na área das políticas sobre drogas. Eu sou da única turma da Universidade Federal daqui, com a Federal da Bahia, que teve uma especialização sobre drogas. E eu tive um professor que ele disse, olha, a substância psicoativa, ela modifica a célula do cérebro. Então, veja, não tem remedinho pra ir lá e consertar assim facilmente, não. E consertar o dano, não. Então, por isso que eu defendo tanto a prevenção, sabe? Porque é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais eficaz. Com certeza, Major. E a policial Elielsa, não é isso, Elielsa? Você quer continuar até quando esse trabalho pode ser desenvolvido, Major? Ela pode ser instrutora para sempre. Enquanto estiver na polícia, se tiver condições, a gente pode continuar. Pode acompanhar. Os olhos dela estão brilhando. Ela fala a história e o olho dela fica brilhando. Elas falam com muita paixão. As crianças nos cativam muito e elas esperam muito da gente, né? E quando a gente chega na escola, ela não quer que a gente... Ela só quer um abraço. Isso a gente tem sim... Atenção, né? Atenção. Muitas vezes não tem casa, né? Eu encontro eles na rua, em algum lugar que eu vou. No meu bairro, de Proerde, na escola próxima, no meu bairro, eu encontro eles. E a gente acaba sendo esse referencial para eles, porque eles nos encontram, né? A gente acaba sendo esse referencial para eles. Tem uma história que eu fiquei, assim, até emocionada, porque no ano passado, no final do ano, a gente trabalha, né? E aí, na rua, eu estava lá no centro, né? Trabalhando lá e a gente, tipo, 10 horas da manhã, 11 horas, que é aquele... E ali é o trabalho de segurança do centro, né? Na época de final de ano. E aí, eu estava ali em pé ali, na minha, né? E com o parceiro aqui do lado, fazendo a segurança do centro, da cidade. Aí, uma criança passou. E eu aqui em pé, ela vinha vindo e olhando para mim, aí eu olhei para ela. Aí, ela olhando para mim e eu passando e olhando, né? Eu conheci. Como são muitas crianças, eu não lembro, não. Mas o rosto eu não esqueço. Eu não esqueço. Aí, ela olhando e olhando e segurando a mãozinha da mãe dela. A mãe dela nem percebeu. Aí, ela olhando e olhando. E era no vidro de uma loja e dava para ver do outro lado, né? E ela continuou olhando. Aí, eu virei assim e fiquei olhando. Aí, ela chamou a mãe dela e disse que era policial. Ela voltou correndo e me abraçou. E eu no meio ali do centro. É a ídola dela, né? Vendeu a compostura. Aí, eu perdi a compostura, não tem como. Aí, lá se vai, eu me abaixei e me abracei e tudo. Aí, ela, tia, senhora, tá aqui. Eu disse, eu tô trabalhando. Gratificação espontânea, né? É, porque é 11 horas da manhã e aquela rosto muito quente no centro da cidade. Que bom, Elielsa. Gente, nós vamos... E a mãe dela ficou assim olhando de longe, só deu a voz e ela voltou. A ídola dela, né? Nós vamos a um rápido intervalo cantando aqui com o Hermano Carneiro. Já, já, a gente volta com o Estúdio Interativo. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. E eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol. Minha mente virasse sol. Mas só chove, 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 chove. Meu corpo viraria sol. Minha mente viraria. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver. Meu passado inteiro. E fizesse parar de chover. Nos primeiros erros. Meu corpo viraria sol. Minha mente viraria. Mas só chove, 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 chove. Meu corpo viraria sol. Minha mente viraria. Mas só chove, chove. Chove, chove. Nananana okko. A CIDADE NO BRASIL 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 TOU LÁ NO SHOP TIME A PARTIR DAS 21 HORAS SHOP TIME AS 21 HORAS HOJE MANDO UM ABRAÇO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TELEBENDE AS ALMOSTRA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HOJE A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL COMO BELINHO COMO BELINHO A ELE BELINHO E as mensagens estavam dando retorno, eu achei bem legal. E a televisão, ela é o meio de comunicação que você tem o retorno mais direto. Você sai, a partir daquele momento, a pessoa já disse, ah, te vi, é como acontece. Aham, isso, que bom. E agradecer mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos sempre. É sempre um prazer estar aqui. Tá bom, querido, que bom. Luísa chegou aqui uma mensagem. Opa, fala, Manu. Paulo Henrique, da Camerol, nosso querido telespectador, está mandando um abraço para você. Que bom. Desejando as boas-vindas no seu retorno e mandando também um abraço para todos os convidados. Ok, Paulo Henrique. Obrigado, Paulo Henrique. Muito obrigada, como sempre, pelo carinho da sua audiência, viu, Paulo? Já estava com saudades também. Continue ligado aqui com a nossa programação, Paulo. Um beijão para você. E a Majó, né, que além de tudo, youtuber também, né, Majó? Como nós falamos, ela bomba nas redes sociais. Faça aí, divulgue o seu canal também. Tem muita coisa bacana. O YouTube foi uma coisa assim, bem... foi despretensiosamente que eu entrei no YouTube. Eu sou professora também de alguns cursinhos e professora e instrutora de todos os cursos da Polícia Militar. E muitos alunos meus iam fazer o concurso da Polícia e começaram, Majó, tira uma dúvida disso, tive uma dúvida e falei, peraí, vou já dar uma aula aqui, vou colocar no YouTube, todo mundo assiste de uma vez só. Menino, o negócio foi bom. Pensa aí. Que bacana. Na primeira aula eu fiz com o celular, assim, gravando e deu mais de 50 mil visualizações. Um videozinho, né? Um video, olha só. Aí eu disse, rapaz, esse negócio dá certo. Vou começar a aprender aqui. Isso eu faço amadoramente, eu mesma, né? Aí eu comecei a usar meu computador e aí criei o canal no YouTube, é Majó Elisete Lima. E além de aulas que eu faço para concurseiros, eu também coloco lá no meu canal dicas aos pais, algumas coisas do ProERD. A gente tá começando a alimentar agora. Ele tem poucos meses, tá? E já tem aí quase 300 mil visualizações. Olha só. É bem legal. E também tenho as redes sociais, Majó Elisete Lima, no nosso Facebook também, que a gente aproveita pra divulgar o trabalho. E o Instagram também, que eu já tô aí perto do 15K, também. Estamos aí querendo fazer 15K. É a digital influência. É. Que bacana. E o Facebook também tá pra mais de 15 mil. Em uma tem na conta pessoal 5 mil e outra. Então, assim, as redes sociais eu gosto muito. Eu acho que democratizou a informação. Antes as TVs eram quem ditavam as pautas, né? Hoje não, não é bem assim, né? Hoje as TVs têm... Muitas delas pautam em cima das redes sociais. E as redes sociais são gratuitas, né? E é uma forma pra nós militares, principalmente, foi muito bem. Muito bom isso, né? Nós éramos muito podados. Hoje não. A minha rede social é minha. E eu posso divulgar o meu próprio trabalho, da minha forma de ver as coisas. As coisas que eu acredito com mais liberdade, tá? Então, assim, convido todos vocês que estão nos assistindo. Curtam aí a página Majora Lizete Lima, o Instagram, arroba Majora Lizete Lima. Será um prazer. Mas, João, uma curiosidade. Você falou que o estado do Piauí é referência, o PROERD do estado do Piauí é referência para todo o Brasil, não é isso? Isso. E, no entanto, é muito tímido esse número, né? Só de 80 municípios que aderiram ao projeto. É verdade. Assim, na verdade, eu assumei a coordenação estadual do PROERD há pouco mais de quatro anos. Quando eu assumi, nós estávamos apenas em quatro ou cinco municípios, para você ter uma ideia. E, nesses quatro anos, é assim, graças aos nossos instrutores, que como a Elielsa são voluntários, e disse, não, nós vamos fazer acontecer o PROERD. E aí, junto comigo, e eu encabeçando esse negócio, e a gente começou, no início, eu procurava os prefeitos, procurava as secretarias municipais de educação, e hoje, graças a Deus, já são eles que estão nos procurando. Mas nós temos algumas dificuldades ainda, porque nós temos poucos instrutores, o efetivo da nossa polícia é muito pequeno, vocês sabem disso. Mal nós estamos dando conta do serviço ostensivo, repressivo. E eu entendo os comandantes, quando eles pensam assim, poxa, vou tirar um policial da rua para ir para a sala de aula. Eu entendo, porque eu também sou comandante, eu sei o quanto que isso é complicado, é difícil. Mas a gente tem que colocar na balança o que nós estávamos falando. Nós temos a repressão e temos a prevenção. O Brasil inteiro, ele privilegia a repressão. As políticas públicas de segurança pública, até hoje, privilegiam a repressão. E nós temos que nos conscientizar, e aqui eu vou falar isso livremente, que esta fórmula não está dando o resultado adequado. Porque quanto mais prisões nós fazemos, o que era de se esperar? Que a criminalidade diminuísse, não é verdade? E o que nós vemos na mídia todos os dias? Recordes de apreensões de drogas, recordes de apreensão de menores, recordes de prisões. E a droga diminuiu? E a criminalidade diminuiu? Não. Então tem alguma coisa errada nesta soma, nesta fórmula. Então talvez fosse a hora de nós pensarmos em uma nova forma de fazer segurança pública privilegiando a prevenção. Porque se nós não fizermos isso, olha só como nós poderemos estar. E isso aqui vai ficar gravado, eu vou ver esse vídeo aqui daqui a 10, 20 anos. Se a gente não tomar uma atitude agora de prevenção, o que nós vamos esperar do nosso futuro, pessoal? Essa é a nossa temática, a importância da prevenção na infância. É um trabalho de base, um trabalho conjunto, que se não for assim não funciona. Principalmente com crianças, com famílias expostas de alta vulnerabilidade. Então é uma realidade, se não for feito esse trabalho. E aí o que a gente tem para fazer neste primeiro momento? Nós temos que capacitar mais policiais militares com o curso do PROERD. Eu estive ontem com o comandante geral, já tratando sobre isso. Ele ficou de analisar para a gente ter ou não um próximo curso. Porque tudo é custo, né? E também já estive com o secretário de Estado da Segurança Pública. Que aqui eu tenho que reconhecer que em relação ao PROERD até hoje ele não negou. Foi por isso que nós fizemos dois cursos de formação de instrutores. Graças a essa atuação. Porque se não, nem sequer esses municípios nós estaríamos. Porque sem o instrutor nós não temos como levar adiante as nossas instruções. Além disso, nós temos o material que a gente usa. E aí a gente conta sempre com a parceria com a Seduc, que também é quem fornece o material para a gente. Então assim, mas nós temos esses probleminhas para gerenciar. Porque meu sonho mesmo é que os 224 municípios do meu Piauí tenham PROERD. E quem sabe um dia a gente sonhe que todas as escolas do Piauí... E aí a comentar, são muitas escolas, são 200 e tantos municípios. Imagino tanto de escolas que o PROERD pode chegar aí. Tem que ter aquela ideia de que para não criar esse gelo aí tem que mudar o termostato, né? E é uma pecinha... É o PROERD, é o PROERD. É verdade, irmã. É o que a gente espera. Gente, essa questão do instrutor e da instrutora, figura masculina e feminina, isso aí, de certa forma, tem alguma importância para essas crianças? Elielsa, você sente isso? O instrutor tem? Existe isso ou não? Ela tem vários amigos aí que são homens, que são instrutores também? Não tanto, assim, eles não vê, porque a gente já chega para ele já com aquele desejo, né? É a farda, né, na mulher, de certa forma, já causa mais impacto do que no homem. É mais normal você ver, hoje não, mas a gente sabe que causa, né? O policial do vídeo, né, é o policial carneiro, ele é grandão, assim, ele dá aula de kids, sabe? É tão engraçado, ele sentado no chão, com aquele grandão, assim, né? Mas, assim, nós temos mais policiais masculinos no PROERD. Foi uma coincidência trazer a Elielsa, mas é porque ela é a nossa recordista, né? O ano passado foi recordista, eu acho que vai ser esse ano de novo, porque ela é muito, gosta muito, você vê que ela fala com amor, né? Mas se você conversar com um masculino, vai ser esse mesmo amor. É a mesma paixão. O PROERD, ela disse no início da nossa conversa aqui, que nós somos antes e depois do PROERD, né? E nós temos N exemplos de policiais que se transformaram. E tem um em especial, de picos, que eu não vou dizer o nome, por óbvio, mas o policial no último dia do curso, disse que foi fazer o curso, esperando, ah, mais um curso da polícia. E no final, que tem aquele momento que todos os policiais têm o momento de falar, sabe o que ele falou? Que ele já tinha pensado em cometer suicídio, porque na vida dele não tinha sentido. Olha só, amor. E ele encontrou um sentido no PROERD, sabe? E o Jairo, eu me emociono, o Jairo leva isso pra todo o Brasil, porque o Jairo, o Major Jairo do Pernambuco, ele era o facilitador do curso. Então, assim, na pior das hipóteses, o PROERD transforma o policial. Ele dá ao policial uma outra visão, porque são pessoas, são cidadãos, que estão ali na nossa frente, que muitas vezes ingressam na criminalidade, não porque eles querem, né? Mas por uma circunstância de vida. E olha só a importância, olha isso que a Major falou aqui agora, que importante, né? É o trabalho voluntário. Olha só a importância disso. Quer dizer, a pessoa encontrou, e hoje a gente falando aqui, não dá mais pra não falar do alto índice de suicídio no Brasil, no Piauí. Então tá aí, ó, você voltar os olhos pro outro, né? Se voltar pra uma ação voluntária, é maravilhoso, né? Inclusive, dentro da polícia, nós já tivemos alguns casos de suicídio. Inclusive, de policiais que estão meninos, né? E pessoas que começam a olhar pro outro e a trabalhar em prol do outro, é maravilhoso. Encontrar esse sentido de vida. Esse sentido pra sua vida. E o PROERD, assim, muita gente diz, Major, por que você fala com tanta paixão? Como você, Manu, perguntou pra Elias. Olha os olhos dela como brilharam. Por que o PROERD causa isso? Porque, assim, e é tão maravilhoso, porque isso é em qualquer policial do PROERD que você conversar, que realmente esteja atuando e que esteja lá realmente por amor. Você vai trabalhar com a construção de cidadãos e de cidadãs. Você vê o seu reflexo naquela criança. Você tá contribuindo pra construir um mundo melhor. Porque o mundo somos nós. Sou eu, você, você, não é? Nós é que fazemos essa construção. Se o mundo tá assim, o assado, a culpa também é nossa. E nós temos que parar com essa historinha de ficar só apontando para o outro, ou só para o isso, ou, ah, ele não fez isso, e você fez o quê? Não é? Uma vez também eu tava ministrando uma palestra e falando sobre isso. Um policial, a polícia foi chamada em uma ocorrência, chegou lá, era uma briga de duas mulheres que estavam se engalfinhando pelos cabelos no meio da rua. E aí eles apartaram a briga lá. E eu falava, ah, por que vocês estavam brigando? Aí uma disse, ah, é porque ela varreu o lixinho pra frente da minha casa. Aí a outra, não, porque foi ela que varreu pra frente da minha. Olha só. E aí uma policial, por incrível que pare, não, vamos mudar, não, vamos mudar as mulheres. Uma policial. Rola um. Já estamos, né? Já estamos, né? Nós vamos mudar o mundo, né? Eu vou ser comandante geral também. Tá torcida desde já. Tá torcida, hashtag. Que o tempo verbal é presente. E aí a policial disse, mas olha só, olha, duas mulheres brigando no meio da rua. Vocês sabem o que é um distrito policial? E aí ela disse, já imaginou duas mães de família sendo levadas a um distrito por causa de um... É por causa desse lixinho? É. E a policial pegou com as próprias mãos o lixinho e colocou no local adequado. Então, quantas e quantas ocorrências policiais poderiam ser evitadas se nós mesmos evitássemos esses pequenos conflitos? Não é verdade? Então, a segurança pública somos nós quem fazemos. Bacana, major. Major, pra encerrar, as escolas que querem trazer pras salas de aula o PROERD, como é que devem proceder? Então, basta nos procurar, pode fazer um ofício ou direto ao comando geral ou ao próprio PROERD. Você faz o ofício, uma diretora, uma coordenadora. Se for do interior, um prefeito, uma secretaria municipal de educação, um oficiozinho. Se não quiser protocolar lá no QCG, pode mandar para o nosso e-mail proerdpi, proerdpi, arroba gmail.com. Então, você manda pra gente um e-mail, por e-mail, este ofício, com todos os contatos, nome, endereço, telefone, principalmente o telefone de contato. E a gente retorna pra que a gente agende uma reunião pra gente começar a aplicar o PROERD na sua escola. Pode ser pública, particular, filantrópica. Se você quiser só palestra, também nós temos os policiais, comunidades, bairros, associações. E se no médio, a gente trabalha com palestras, tá? Então, manda. Major, a gente precisa palestra na escola tal. A gente não escolhe, a gente vai. Major, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, esse trabalho tão bonito, tão importante e necessário pra nossa sociedade. E parabéns! Ai, eu que agradeço demais a TV Assembleia. Sempre foi, aliás, foi a primeira TV que nos deu espaço, quatro anos e meio atrás. E aqui o Instituto Interativo, acho que é a terceira vez, né? É a terceira vez. Eu espero que não seja a última, eu vou ouvir de novo. É a terceira vez. Eu disse, muito obrigada. Você é uma bela, assim, devia ser assim, a bela da TV. Você que é uma bela. Muito obrigada. Mas, olha, às vezes, quando a gente, eu e a Manu, a gente se reúne com o resto da equipe, com a Leidiano Sabino, com a André Linhares, vamos pensar num tema para o estúdio interativo. E, às vezes, por que os temas se repetem? Porque se fazem necessário. Então, alguém não assistiu, muita gente não assistiu, não conhecia o ProERD, tá aí, sabendo o que é o ProERD, né? E a importância desse projeto. E às vezes precisa ser relembrado. É, relembrado sempre. Olha que imagem bonita aí. Ah, essa é linda. É meu aluno. Foi naquela escola da Leidiano, como é o nome? Barjas Negri, né? Barjas Negri, meu aluno. Aqui em Jerezinha. Um aluno da Leidiano. Super sabido ele, muito espero. Me condencorando. É, puxa, puxa, muito emocionante. Não tem preço, né, Majó? Que lindo. Olha só. Aí a nossa página, né, Majora Lizete Lima. Que lindo. A imagem da gratidão. Que coisa linda, viu, Majó? Isso foi, essa imagem foi em água branca, na formatura do ProERD. Era dia do meu aniversário e eu estava lá e eles cantaram parabéns pra mim. Assim, mais de, sabe, 400 pessoas cantando parabéns. Foi uma coisa mais linda. Bacana, Majó. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho, ok? Mais uma vez. Jornalista Manuele Mendes. Eu, eu, é, jornalista Manuele Mendes. E a Manu. Manu, Manu. Manu, Manu. A Manu que embrega aí com mais projetos. A Manu é multi, né, multi-talento. E linda, né, Dona? Obrigada. Mais um estúdio interativo da Manu. Mais um, Luísa. Que bom. Seja muito bem-vinda de volta ao seu lugar aqui. Que bom. Que bom. Nosso. Então, lembrando que esse programa reprisa aos sábados, às 4h10 da tarde. E a nossa policial, Elielsa, parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer. E você nos motivou, nos emocionou, inclusive ao trabalho, né, voluntário. Que o mais importante, eu acho que, dessa conversa foi isso. O que a Major falou, quer dizer, pessoas que não tinham, não encontravam mais sentido para a vida e encontraram através do voluntariado, não é isso? Isso. Parabéns, Elielsa. Muito obrigada. Foi um prazer participar aqui. Nossa, que agradecemos que Deus abençoe essa sua missão. do resto da vida, né? Amém. Uma instrutora proerdiana, não é isso? Sim. E a Hermano Carneiro, sucesso absoluto, né? Obrigado. Parabéns, viu? Agradecer mais uma vez estar aqui no Estúdio Interativo, dizer que esse programa aqui foi de um grau de elevação de consciência para a gente começar a pensar nessa questão de se doar um pouco mais aí para o nosso próximo, para a nossa sociedade. que eu acho que, como a Major falou, a fábula do beija-flor, ela serve para quem puder doar aí. Não vão ser beija-flores. Um percentualzinho aí do seu dia para o próximo, eu acho que ele já está fazendo um grande passo aí. Porque às vezes a gente nem percebe o tanto que é egoísta, né, Hermano? Que bacana. Muitas vezes. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente não para para analisar o quanto nós estamos dentro da nossa individualidade e não olhamos para o lado. Para o próximo, Hermano, parabéns, muito obrigada, como sempre uma honra a sua participação. O prazer é todo meu e, como eu já te disse várias vezes, precisando, a gente está à disposição, mais uma vez reforçar, hoje à noite estou lá no Shoptime, a partir das 21 horas. Já convenceu, Major? Já convenceu, Major? Eu estou tentando convencer. A Major que precisava só de uma música. A última música vai convencer ou não? Vamos saber agora. Então, já que já foi de tudo, então a gente vai fazer MPB agora. Ok, então vamos nos despedir aqui do nosso público. Gente, muito obrigada pelo carinho da audiência, de todos vocês, tá certo? Um ótimo final de semana, Deus abençoe a todos. Lembrando, Estúdio Interativo, reprisa, sábado, às 4h10 da tarde. Um ótimo final de semana. Hermano Carneiro, é você que encerra. Vamos lá. Deixa eu dançar, para o meu corpo ficar, Odara. Minha cara, minha cuca fica, Odara. Deixa eu dançar, que é para o mundo ficar, Odara. Para ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara. Eu canto e danço o que dará. Deixa eu dançar, para o meu corpo ficar, Odara. Minha cara, minha cuca fica, Odara. Deixa eu dançar, que é para o mundo ficar, Odara. Para ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara. Eu canto e danço o que dará. E ainda lembro aquela noite, Só porque eu cheguei mais tarde. Ainda arde a lembrança de te ver ali, Tão contrariada. E meu bem, meu bem, Será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rondando em minha porta, Feito a uma penada. Porque eu só faço com você.